Em Benghazi está Mohamed Nabuz, da rádio Líbia Livre. Pode descrever-nos aquilo que está a acontecer em Benghazi. Neste momento, continuam a haver confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Não há qualquer sinal ou representação deste governo. Este é o tempo da revolução. Agora somos livres. Estamos completamente livres do governo de Gaddafi. Um pouco por todo o mundo fala-se de mercenários na Líbia e, em particular, em Benghazi, que estão a semear o terror e a matar pessoas. Pode confirmar-nos isso? Sim, é 100% verdade. Posso enviar-lhe fotografias e vídeos que confirmam isso mesmo. Detivemos na sede do tribunal quatro mercenários estrangeiros, mas não conseguimos falar com eles porque não compreendemos a língua. Há comitês populares que foram formados depois de três dias de caos e estão a garantir a segurança dos habitantes. Hoje tudo se passa sob as suas ordens. Este comitê tomou a decisão de reunir as armas que podem cair nas mãos dos jovens e também para evitar o banditismo. O povo é solidário e os jovens organizaram-se. Eles próprios tomaram a iniciativa de reunir as armas antes do comitê o pedir. Obrigado. 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 Obrigado.